Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, ouvintes, queridos da Rádio de Janeiro. Estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Aproveitamos o ensejo para agradecermos ao carinho, atenção, ao retorno que vocês vão dando. Se o programa está atingindo os mesmos objetivos e temos andado em algumas casas espíritas e as pessoas falam que coisa boa, como é que a conversa está boa, descobri uma resposta para a minha situação. Então é esse o objetivo da rádio. A Rádio Rio de Janeiro quer servir, mas servir através dos conceitos sólidos que a doutrina espírita vem nos oferecendo. Porque é muito bom. É muito bom a gente ter uma orientação de vida. Espiritismo não é só para ser vivido dentro da casa espírita. Mediunidade não é só para ser pensada e conduzida dentro da casa espírita. Na verdade, a casa espírita, a doutrina espírita através da casa espírita vai nos oferecer pistas, conhecimentos, roteiros seguros que a gente precisa operacionalizar no nosso dia a dia. Só que nem sempre é assim. Às vezes o nosso dia a dia fica tão conturbado, tão complicado. A gente tem tantas dificuldades que a gente não consegue fazer essa transferência. E é por isso que a gente vai conversando com um, conversando com outro, trazendo Kardec, através da doutrina sempre, né? Jesus, é que a gente vai se orientando e procurando um movimento de utilidade. E hoje a gente continuará aquela conversa acerca da influência dos espíritos, né? No nosso pensamento, nos nossos atos. E paramos no programa passado falando sobre essa distinção entre o que é próprio e o que é sugerido. Pensamento próprio e o pensamento sugerido. Os espíritos falam que não é tão importante a gente saber, assim, quem sugeriu. Mas é importante eu saber a natureza do pensamento. Por quê, gente? Um bom espírito jamais vai nos sugerir uma atitude incorreta, uma atitude perniciosa. Um bom espírito vai sempre nos sugerir pensamentos, atitudes para o bem. Mesmo que seja o caminho mais difícil. E a gente sabe que a operacionalização do bem, ela não é uma coisa tão comum. Já que ao longo do tempo, dos tempos, a gente se acostumou à complicação, né? E o bem é simples. Então, simplificar não é uma medida fácil para todos nós, mas é uma medida necessária para todos nós, né? Seguimos a lei porque a gente quer ser feliz. Então, a gente vai ver a natureza. Um bom espírito jamais vai sugerir um procedimento que atente contra as leis de Deus. Mas, é um espírito imperfeito, ele vai falar o que ele sabe, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é melhor. E isso poderá nos complicar muito se a gente seguir. E temos aquela dica, né? Que é o pronome de tratamento. Gente, a gente não se chama, a gente não chama nós mesmos de você, né? A gente se chama, fala eu, quando eu estou me referindo a uma experiência pessoal, eu uso o pronome de primeira pessoa do singular, eu. E de modéstia pode ser até nós, né? Mas nós é quase sempre usado mais no contato social, né? Mas quando eu refiro, é eu comprei, eu li, eu sinto, eu acho. É essa a nossa posição. Uma das formas de eu distinguir a intuição, ou a interferência, é quando é usado você. E às vezes de uma forma imperativa, né? Porque você deve ir por ali. Você deve brigar com o outro. Você vai ao centro hoje, pra quê? Pra se aborrecer? É melhor você não ir. Eu acho melhor você faltar o trabalho. Então, se o pensamento te vem, e às vezes, por eu estar distraída, eu não percebo que estou sendo intuída. E eu acho que aquele pensamento é próprio. E acabo, muitas vezes, seguindo. Como também, um bom espírito pode chegar e falar assim, por que você não faz assim? E dar uma sugestão. Uma sugestão boa, uma sugestão construtiva. Então, queridos, que a gente esteja, sim, muito atento a isso, né? Porque, com certeza, conforme diz a questão, que é a famosa, né? A 459, os espíritos influenciam muito mais na nossa vida, né? E com muita frequência, eles nos dirigem. E a gente, muitas vezes, não tem consciência dessa direção. E a mediunidade, ela é fantástica. Quando ela nos coloca, quando ela nos alerta, nesse estado de consciência. para fazermos escolhas melhores, né? E aí, a gente vai vendo que essa, os homens de gênio, né? Os compositores, os autores, eles sempre têm, assim, uma presença muito forte dessa espiritualidade. Aquilo que eles chamam de inspiração. Inspiração, né? Eles aurem dali. E a gente pode também ter? Pode, gente. Quantas vezes a gente está, assim, com um problema, alguma coisa, tudo isso. E está numa dificuldade. E gostaria de conversar com alguém. Mas, às vezes, a situação é tão particular, é tão íntima. Que a gente não se atreve a abrir para uma prótata, para uma conversa. Como é que a gente pode fazer? E a gente sabe que a noite é uma boa conselheira, né? O sono físico é algo muito bom. Então, antes de dormir, na nossa prece, a gente solicitar, se possível, que o nosso amigo espiritual, o nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, possa nos ajudar a pensarmos com lucidez, já que a essa altura a gente está querendo dar respostas espíritas para a nossa vida. Já que a doutrina espírita, a gente percebe não só a beleza, mas como a racionalidade. E vamos, através do contato com os espíritos encarnados e desencarnados, que resolvem dar, resolvem ter a doutrina espírita como uma condutora, a gente percebe que eles são extremamente felizes. E a gente quer ser feliz também. Então, o que a gente peça na nossa prece? Eu gostaria tanto, e é uma questão muito séria, muito boa, a gente colocar um caderninho na mesa de capiceira. Porque, às vezes, durante a noite, naquele primeiro sono, a gente tem uma ideia que, se não for escrita, se perde. E é muito interessante, eu posso falar da experiência, quantas vezes eu escrevo, acordo assim, escrevo, vou beber uma água, alguma coisa assim, e volto e durmo. E, quando eu acordo, eu vejo aquela escrita, eu não me lembro mais nem da hora que eu escrevi. E a letra, às vezes, está todo um garrancho. Não é psicografia, não, gente. É porque, naquele momento, eu estava com a capiceira. Pode até ser psicografia também. Mas, assim, naquele momento, foi ainda sonada, né? Escrevi alguma coisa. E aí, eu vou interpretando e tudo. Foi assim, interessante, foi uma ideia. Às vezes, até, para determinados estudos, para a condução de determinados trabalhos. E aí, eu começo a analisar, porque, como Kardec diz em O Livro dos Médiuns, toda mensagem, toda e qualquer mensagem, tem que ser analisada. É por isso que a gente, depois, fica muito mobilizado, fica sentindo muito mal, e fala assim, ah, mas o Espírito falou. Olha só, o Espírito pode falar o que quiser, como a gente pode falar o que quiser. Mas é obrigação nossa a gente analisar aquele tipo de comunicação, gente. É obrigação nossa a gente estudar a doutrina espírita para a gente começar a entender a natureza das comunicações. E no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, Kardec fala, né? E nos explica, bem, acerca dessa natureza. E, na verdade, é acerca da influenciação dos Espíritos. Ele diz que as comunicações, elas podem ser grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. O que é uma manifestação grosseira? Temos lá na 134. As comunicações grosseiras são as que se traduzem por expressões que chocam a decência. E elas só podem vir de Espíritos o quê? De baixa categoria, ainda envolvido com a impureza da matéria. E, assim, não difere do que aqueles homens maliciosos e grosseiros poderiam falar. Essas comunicações, meus amigos, podem vir através da música. A gente não tem determinadas músicas. Em que as mensagens são, assim, degradantes, são grosseiras mesmo. A gente pode até achar interessante, né? Tudo bem. Mas vamos pensar. A partir daquela música, eu vou ter uma boa resolução. Eu vou poder usar aquela música, por exemplo, como um fundo musical para o meu culto do Evangelho no Lar. Essa música vai me inspirar para uma prece. Essa música vai me inspirar para alguma boa resolução na vida. Então, é típica manifestação grosseira. E quando a gente, às vezes, vê a entrevista do autor, tudo isso, a pessoa fala assim. Ah, eu estava parado e, do nada, do nada, me surgiu essa música na cabeça, né? E eu estou compartilhando aí com as pessoas. E é interessante que a criatura vai encontrar o quê? Um grupo que se afina perfeitamente com aquela opinião, com aquela ideia. Porque a gente sabe, né? Que é a lei da afinidade e a lei da sintonia. Então, a criatura sintoniza com qualquer questão. Então, eu posso ter uma comunicação grosseira através da música. Eu posso ter uma comunicação grosseira através da TV, de uma novela. Às vezes, até no documentário, meus amigos. A forma é grosseira mesmo, né? Eu não estou falando um assunto. Eu estou falando, às vezes, a forma de abordar aquele assunto é extremamente grosseira, né? Choca a decência, choca o pudor. Como posso ter também através de intuições. Determinados quadros, determinadas palavras, determinadas expressões. São comunicações grosseiras. A gente pode observar bem isso numa obra que está sendo estudada na nossa rádio, né? No estudo de André Luiz, que é logo após o nosso programa, que é uma comunicação grosseira. É uma comunicação grosseira, né? Em que Cláudio é induzido a beber, beber. E depois ele é induzido a um assédio sexual. A expressão que o Espírito usa, né? E até o impulso que ele está, é um impulso altamente grosseiro. Então, esta é uma comunicação grosseira. Mas aí Kardec vem falando um pouquinho mais de outras comunicações. Ele fala das frívolas, que são aquelas, está na 135, que emanam de espíritos levianos, sompreendeiros e brincalhões. Muito mais maliciosos que maus. E que não tem, não dão nenhuma importância ao que dizem. Gente, não tem gente encarnada que é assim. Fala qualquer coisa. De qualquer jeito. As fake news são um exemplo disso. A pessoa compartilha, recebeu, compartilha, o outro vê. Aquela situação toda. E não tem nenhum aproveitamento. Falei por falar, né? Determinadas brincadeiras, que na verdade são grandes tolices. Fazem muito mal ao outro. E que muitas vezes são motivos de galhofa, né? De gargalhada. Que não é alegria isso. De zombaria mesmo, né? De ironias. Então, tem espíritos que dão essas pitadas, não é? Não são maus. Mas, na verdade, são inconsequentes. E quantas vezes, meus amigos, a gente é invigilante e a gente acaba sendo um instrumento da inconsequência. E aquela expressão que você falou, aquela frase que você falou, aquela atitude que você tomou, levou o outro a fazer escolhas altamente infelizes, infelicitadoras. São as comunicações frívolas. É essa frivolidade. Então, um espírito comprometido com o bem, ele não vai falar frivolamente sobre as questões. Não é isso? E nem vai induzir ninguém a tomar atitudes que, na verdade, podem levar a um problema sério. Tem um fato ocorrido que o nosso irmão Walter Faria, do Núcle Espírita Pedro e Paulo, contava. Um determinado médium era muito brincalhão, né? Brincalhão. Assim, na verdade, às vezes, a brincadeira até é um tanto leviana. E aí, naquele dia, naquele momento, o médium estava atuando no local em que passava bonde, na época do bonde. E chegou alguém com um problema muito sério, né? E conversou com ele. Para uma conversa fraterna. Olha só. E naquele momento, ele, na brincadeira, ele virou e falou assim, Olha, fulano, se eu fosse você, com um problemão desse, eu me jogava embaixo do trem. Falou e deu uma risada, né? E tudo isso. E dali a um tempo, a um pouquinho de tempo, a pessoa sai da conversa e se suicida. Se joga embaixo do trem. E ele, então, liga para o irmão Walter e fala assim, Irmão Walter, irmão Walter, eu fiz só uma brincadeira. Eu tenho alguma responsabilidade com isso? Irmão Walter falou assim, começa a rezar desde ontem. Olha só, meus amigos. Naquele momento, ele não foi instrumento de um espírito frívolo? Que ele pode até ter falado, por falar, né? Não era o desejo que o outro se atirasse debaixo de um bonde. Mas vamos observar só, meus amigos. Não era interesse dele. Mas não tem espíritos que se achegam a cada um de nós com o interesse que a gente tome resoluções drásticas, como desistir da vida, como fazer alguma coisa ruim. Então, naquele momento, ele pode ter sido instrumento de um espírito obsessor dela. E, a partir dali, a criatura tomou uma atitude pela invigilância mediúnica. Então, a gente médium tem que estar com muito cuidado, gente. Porque a gente não é médium só naquele horário, marcadinho no relógio, do exercício mediúnico. A gente é médium 24 horas por dia. E a nossa fala pode induzir alguém a tomar uma atitude ou um comportamento totalmente desfavorável. E Kardec fala mais um pouquinho, que são as comunicações sérias. Sérias, está no 136 do Livro dos Médiuns, do capítulo 10, né? As comunicações sérias são austeras quanto ao assunto e à forma. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que possui um fim útil, ainda que seja de interesse particular, é por isso mesmo séria. Mas nem sempre encontra-se isenta de erros. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Então, o espírito pode falar com seriedade, tudo isso, mas ele vai falar do ponto de vista dele. E muitas vezes, o ponto de vista dele sobre um assunto não é correto. Mas é aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele domina. Isso não é tanto uma leviantade, não. Ele não está comprometido com o mal. Mas nem sempre ele tem todo o conhecimento para que a comunicação séria se transforme, como ele diz depois, no 137, numa comunicação instrutiva. Ele fala, Kardec nos diz, que as comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como finalidade o quê? Um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. E elas são mais ou menos profundas, conforme o grau de desmaterialização dos espíritos. Então, o que é a comunicação instrutiva? É aquela que vem ensinar a gente, que vem ajudar a gente numa boa escolha moral. É sempre para o bem, para uma boa escolha moral, para uma boa resolução, para um bom gesto. E que dão a gente um aprendizado, porque o bem, ele deixa uma marca. Toda vez que eu opto para o bem, para bem fazer, para bem escolher, eu com certeza ficarei extremamente bem. Então, a comunicação instrutiva, ela vai nos ensinar como fazer. Ela vai nos dar registros de experiências bem-sucedidas moralmente e, muitas vezes, até bem-sucedidas materialmente. Uma comunicação instrutiva que nos ajude a organizar a vida, por exemplo. É uma instrução, é uma instrução. E, a partir da organização da vida, eu começo a usar melhor o meu tempo. Por exemplo, montar uma agenda. Montar uma agenda para eu ter, pelo menos, uma hora por dia para fazer um trabalho voluntário. Uma hora por dia, não. Uma hora por dia ou por semana, desculpe. Para um trabalho voluntário no bem. E eu acordei tendo essa ideia, sabe? Às vezes, eu gasto muito tempo nas mídias sociais. Eu gasto muito tempo com televisão. Eu gasto muito tempo falando da vida do outro. Eu gasto muito tempo dormindo desnecessariamente. Então, sabe? Eu vou tirar, assim, uma horinha dessa para fazer alguma coisa por alguém. E aí, eu falo assim, que boa ideia eu tive, né? Muitas vezes, assim, eu estou atendendo a um bom espírito que me instruiu, através do sono físico, através da intuição, para fazer alguma coisa bem. Posso ser instruída também para não entrar numa discussão. para não entrar num campo de perturbação. Assim, enfim, a minha cabecinha sabe uma coisa. É melhor eu ficar quieta. Vou botar um canudinho nos ouvidos. Eu sempre falo assim, um canudinho nos ouvidos, o que é isso? Entra por um lado, sai por outro. Não vai valer a pena eu ficar com isso, eu guardar esse ranço, eu carregar essa vibração. pode ser uma comunicação instrutiva, porque o mal não vale a pena em tempo algum. A confusão, a encrenca, não vai edificar nada de melhor em mim. Então, meus amigos, a gente está vendo esse material que Kardec traz lindamente, né? Em um livro dos médicos, codificado, nesse capítulo 10, como uma experiência emocionante e importante para o dia a dia de nossas vidas. Que a gente tenha muito cuidado. Quando se fala das evocações, os Espíritos falam assim, evoca uma pedra e ela te responderá. Então, que a gente tenha muito cuidado, por quê? Através de nossos pensamentos, através de nossos sentimentos, através de nossas atitudes, como diz Paulo de Tarso. Todos nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Meus amigos, que essa nuvem possa ser do bem. E se essa nuvem vão tanto para a senta, se essa nuvem acrescentar ou apresentar dificuldades, que a gente consiga fazer luz. Jesus falou e a gente repete porque uma das definições do Espírito é luz. Brilhe a vossa luz. Que a gente consiga brilhar, não é o brilhar de fazer sucesso, não, mas que a gente consiga diminuir um tanto as trevas que existem em torno dos nossos passos. Que a gente consiga se fazer amizades luminosas, fazer amizade com esses amigos da luz, com esses irmãos que tanto lutam para o nosso progresso. Não só o progresso individual, mas também o progresso coletivo. E como Leão Denis diz, lindamente, no Grande Enigma da Lei Circular, que a lei é de ajuda, é de solidariedade, uns com os outros, que a gente possa ajudar um pouquinho àqueles que estão atrás da gente, na certeza de que cada um de nós está ajudando também, está sendo ajudado por uma nuvem imensa de testemunhos. Amigos, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa ter um dia de boas comunicações, mas se as comunicações mais complicadas surgirem, que a gente possa fazer luz em torno dos nossos passos. Prece, meditação, vigilância, análise, que possa brilhar a nossa luz sempre. Muita paz é o que nós desejamos para todos que aqui estamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Conversando sobre a mediunidade. Música